Olá, boa noite. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determina a adoção de medidas para impedir apostas online, as bets, com recursos do Bolsa Família. Deputado Hugo Mota, do Republicanos, passa a ser candidato único à presidência da Câmara, após desistência do último rival. E você vai ver também. Sim. Eleita a quinta melhor universidade da América Latina, a Universidade Federal do Rio de Janeiro está sem luz e agora também sem água, por falta de pagamento. As dívidas são milionárias. A Força-Tarefa, que investiga a execução do empresário Antônio Vinícius Gritspar, no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, no último dia 8, afastou hoje os seis policiais denunciados pelo delator do PCC. Pois é, a determinação partiu da Delegacia Geral de Polícia de São Paulo. O repórter David Diogo está ao vivo no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que investiga o caso e traz para a gente todos os detalhes. David, boa noite para você. Como é que está a apuração desse caso? Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Pois é, Augusto. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a informação. Os agentes foram afastados do trabalho operacional, enquanto as denúncias sejam devidamente apuradas. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, já havia pedido o afastamento dos policiais civis, assim que Antônio Vinícius teria dado ali, mencionado na delação premiada, o nome desses policiais, desses agentes. Segundo as investigações, oito dias antes de ser assassinado com dez tiros de fuzil no aeroporto de Guarulhos, o empresário teria ido até a Corrigidoria da Polícia Civil e teria declarado que um delegado e um investigador teriam lhe pedido 40 milhões de reais para tirar o nome dele de um inquérito que tinha ali como denúncia, né? O envolvimento dele em duplo homicídio de integrantes do PCC, o primeiro comando da capital. Esses dois servidores trabalham aqui no DHPP, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. E os nomes não foram divulgados. Segundo o Vinícius, os policiais chegaram a receber um milhão de reais. O dono de uma loja de carros ali no Jardim Anália Franco, na zona leste de São Paulo, que teria lhe dado esse valor, aproximadamente um milhão de reais. Os próprios agentes delatados teriam ido até o local receber a propina. Além desses dois policiais, o delator também disse que tem envolvimento de outros agentes do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, com o crime organizado. Até agora, oito policiais militares e seis policiais civis estão afastados por envolvimento com a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do Estado. Amanda? Obrigada, David. É sempre muito assustador perceber como essa organização criminosa maior do país tem os tentáculos tão entranhados em forças de segurança. Quer dizer, mais de um departamento da Polícia Civil, você falou em DEIC, DHPP, também Polícia Militar. É óbvio que são suspeitas, está sendo investigado, mas as confirmar é muito, muito preocupante. E olha, outra história horrorosa, o homem suspeito de envenenar dois meninos, duas crianças, com um chumbinho no Rio de Janeiro, se entregou à polícia. Rafael da Rocha Furtado, de 26 anos, se apresentou na Delegacia de Homicídios da Capital Fluminense na noite desta terça-feira. Ele era alvo de um mandado de prisão preventiva de 30 dias e chegou a ser procurado em casa pelos agentes. Ele é suspeito de envenenar Benjamim Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, e Ítalo Tobias Rosa, de 6, em setembro. Os dois meninos morreram depois de tomarem um açaí com chumbinho oferecido pelo suspeito. A polícia chegou a Rafael depois de analisar imagens de uma câmera de segurança. Rafael é ex-namorado da mãe de Benjamim, que seria o alvo do envenenamento. No Paraná, um dia de fúria no trânsito. Imagens flagraram um homem atacando carros com um machado. O caso aconteceu na região metropolitana de Curitiba, após uma briga de trânsito. Vamos se matar tudo, vamos se matar tudo. Nessas imagens, o homem ataca o parabrisa do carro com um machado. Na sequência, persegue um outro rapaz que aparece na imagem. Ele foge e ainda ataca outro veículo. E volta a desferir golpes contra o primeiro carro. Neste outro trecho, enfurecido, o homem manda esta mulher que carregava uma criança no colo entrar no veículo dele. E continua os ataques. Segundo testemunhas, tudo começou depois de uma discussão de trânsito, durante uma ultrapassagem num trecho de obras na via. Um dos motoristas, então, saiu do carro e atingiu com uma barra de ferro o veículo do homem que estava com o machado. O que terminou nessas cenas lamentáveis. A Light, concessionária de energia elétrica, cortou à luz de 15 unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, uma das maiores, mais importantes do país. Entre elas, o Museu Nacional, que está em reforma. Com isso, as aulas foram canceladas em muitos cursos. A instituição deve cerca de 35 milhões de reais à empresa. O mesmo acontece com a concessionária Águas do Rio. A empresa informou que deu início ao corte de água em algumas unidades do FRJ por uma dívida de 18 milhões de reais. A universidade informou que em nenhum momento se negou a pagar os débitos e pediu ajuda ao Ministério da Educação. Disse ainda que já adotou medidas para reverter esse quadro o mais rápido possível. A proposta de emenda à Constituição, que trata dos cortes de gastos, está pronta. A afirmação é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De acordo com Haddad, assim que o presidente Lula liberar, todos os itens do texto serão detalhados. Vamos, então, à Brasília, falar com o repórter Igor Damasceno, que está ao vivo e traz para a gente os detalhes. Né, Igor? Boa noite para você. Augusto, boa noite a você. Também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse anúncio deve ser feito somente na semana que vem, porque ainda há reuniões marcadas com o presidente Lula e com ministros de pastas que vão sofrer os cortes. Haddad explicou que alguns ministros não reagiram muito bem quando souberam que vão contar com um orçamento menor, mas que eles entenderam a necessidade desta economia. Hoje, o ministro da Fazenda também teve um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para apresentar as linhas gerais da proposta. Ele explicou a necessidade de esse texto ser aprovado o quanto antes. Lira sinalizou que a proposta vai ter ali prioridade assim que a PEC, de fato, chegar na Câmara dos Deputados. Mais cedo, Haddad teve outra reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. A pasta deve ser mais uma a sofrer com o corte. No encontro, Múcio disse que colocou à disposição todos os secretários e técnicos do Ministério da Defesa à disposição da equipe econômica. O ministro também falou sobre os subsídios e incentivos fiscais. Esses benefícios diminuem a arrecadação do governo, dinheiro que poderia ser utilizado para pagar a dívida pública. Segundo Haddad, o conjunto de medidas que está sendo trabalhado prioriza a contenção dos gastos. Mas esses incentivos também devem ser enfrentados pelo governo federal. Vamos ouvir o ministro. Hoje nós divulgamos os dados de subsídios até para conter as iniciativas que visam aumentar os subsídios para determinados setores. Vocês estão acompanhando o Congresso, sabem que há iniciativas nesse sentido. E hoje nós demos a público pela primeira vez na história os incentivos fiscais dados a cada empresa individualmente e aos setores de uma forma agregada. A bancada do PSD declarou apoio ao deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, na disputa pela presidência da Câmara. O anúncio foi feito após o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, retirar a sua candidatura. O deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, que também era outro candidato, igualmente desistiu e anunciou apoio a Hugo Mota. Com isso, a eleição para a presidência da Câmara passa a ter uma candidatura única. Além do próprio Partido Republicanos, Hugo Mota conta com o apoio de 15 legendas, que juntas somam 429 dos 513 parlamentares. Lembrando que Hugo Mota tem apoio do atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Para se eleger em fevereiro do ano que vem, ele precisa de ao menos 257 votos. Ao que parece, não terá dificuldade. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo adote medidas para impedir que os beneficiários do Bolsa Família usem o dinheiro do programa social para apostas online, nas betes, e também que passe a valer imediatamente a portaria do Ministério da Fazenda, que proíbe publicidades de sites de apostas voltadas a crianças e adolescentes. A medida entraria em vigor em janeiro do próximo ano. Fux é relator de duas ações contra a lei que regulamenta as operações no Brasil. Agora as decisões serão analisadas pelos outros ministros da Corte. A proposta de emenda à Constituição, que prevê o fim do trabalho em seis dias da semana, a chamada escala 6x1, né, trabalha seis dias e folga 1, já conta com assinatura de quase 200 deputados. Para começar a tramitar na Câmara, a PEC precisava de no mínimo 171 assinaturas. Portanto, venceu essa primeira barreira. A autora da proposta, a deputada Érica Hilton, do PSOL, de São Paulo, diz que vai buscar o apoio de outros parlamentares antes de protocolar o texto. Há partidos querendo assinar a bancada inteira, o caminho está aberto para que os partidos possam assinar. Estamos felizes com toda a repercussão que tivemos nos últimos dias nas redes sociais, mas não só nas redes sociais, com a repercussão que tivemos aqui dentro da Câmara dos Deputados. Com os deputados nos procurando, com os deputados assinando a nossa PEC, com os deputados se colocando à disposição da construção desse texto, que é um texto para trazer dignidade e qualidade de vida ao trabalhador brasileiro. Em apenas 23 segundos de votação, os vereadores de São Paulo aprovaram aumento de 37% do próprio salário a partir do ano que vem. De quase 19 mil, eles vão passar a ganhar 26 mil reais. A votação foi única e simbólica. E por ter a autoria da mesa diretora da casa, o aumento não precisa nem ser sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. Em nota, a assessoria de imprensa da presidência da Câmara Municipal defendeu que a decisão dos parlamentares seguiu os critérios legais e destacou que desde 2016 o salário dos vereadores não era corrigido. A Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos vai retomar as buscas por restos mortais de vítimas da ditadura militar. Entre as ações prioritárias está a atualização das certidões de óbito de pessoas mortas durante o período de 1961 e 1988. O grupo também pretende realizar buscas em cemitérios de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará e Tocantins. Criada há 29 anos, a comissão havia sido encerrada em dezembro de 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Teste TV News de volta para falar da previsão do tempo que o nosso Igor Silveira que acabou de chegar de férias do ensolarado Rio de Janeiro. Estava sol lá, Igor? Bastante, bastante. Pegou uns diazinhos de calor. Pelo menos uns dois, três dias aproveitei bem, viu? Que bom, Paulo. Dois, três dias é pouco, né? Não, mas o Rio de Janeiro é 40 graus. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Esse tempo voltou o frio, caiu bastante a temperatura hoje em São Paulo. A gente quer saber como fica para os próximos dias nesse feriadão de 15 de novembro. Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, o tempo segue instável em grande parte em toda essa área mais escura aqui do mapa que vai desde a região norte, do centro-oeste e também do sudeste por causa de um corredor de umidade e também de uma frente fria que está estacionada em direção ao sudeste. No sul do país, o que chama atenção ainda é a frente fria, viu? Em um município de Santa Catarina, a temperatura chegou a 1,97 graus. Esfriou bastante por lá, mas essa geada garantiu essa linda imagem. A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul, onde também teve geada por lá. Aqui em São Paulo, as temperaturas seguem baixas. Também tem previsão de chuva em algumas regiões. Olha, a temperatura não passa amanhã dos 21 graus. Na sexta-feira, 24, sábado, 23 e no domingo, 26 graus de máxima, ainda também com previsão de chuva. Agora, em Belo Horizonte, hoje choveu bastante por lá. Como a gente acompanha aqui na imagem, ruas ficaram alagadas e carros também ficaram ilhados. Essa situação da capital mineira. Agora, em todo o sudeste, o tempo segue instável aí amanhã, viu? No Rio de Janeiro, por exemplo, a máxima não passa dos 23 graus amanhã. O tempo fica fechado por lá. Belo Horizonte, marcando 25 graus de máxima, também com previsão de chuva. E Vitória no Espírito Santo, 28 graus. No nordeste, o sol aparece em toda essa área que a gente acompanha em amarelo. Mas tem previsão de chuva no sul e também no interior da Bahia. Em falar em chuva, até domingo, gente, pode chover até 100 milímetros em pontos da região norte, 90 milímetros no centro-oeste e no sudeste, 80 milímetros de chuva até o próximo domingo. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Até amanhã, Igor. Obrigado. O Superior Tribunal de Justiça autorizou por unanimidade a importação e o cultivo da cannabis sativa com baixo teor de THC para uso medicinal. A expectativa é que, com esse passo, mais pacientes possam ter acesso a tratamentos que melhoram a qualidade de vida de quem convive com doenças crônicas. O STJ fixou um prazo de seis meses para a Anvisa refazer a regulamentação sobre o tema. A decisão diz respeito apenas ao uso medicinal da planta e não faz nenhuma referência ao consumo da maconha de forma recreativa. Rede TV News, de volta, vamos direto à Brasília com uma informação urgente que acaba de acontecer. Explosões foram ouvidas perto do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes. Nosso Igor Damasceno está lá, ao vivo, e traz as informações. Igor, o que aconteceu? Amanda, boa noite novamente a você e a todos que nos acompanham. Nós estávamos ao vivo aqui no Rede TV News, do lado de dentro do Palácio do Planalto, quando ouvimos pelo menos duas explosões. Entregamos o ao vivo e viemos aqui do lado de fora para saber o que de fato estava acontecendo e nos deparamos com muitas viaturas da Polícia Militar, pelo menos duas viaturas do Corpo de Bombeiros e as informações preliminares apontam que há uma pessoa morta em frente ao Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes. Vocês vão acompanhar agora a imagem um tanto aproximada do nosso repórter cinematográfico Raimundo Tavares. Está chovendo muito aqui em Brasília nesse momento. Isso dificulta a nossa ida até o Supremo Tribunal Federal, mas vocês percebem aí muitas viaturas do Corpo de Bombeiros, muitas viaturas da Polícia Militar e já há uma confirmação que tem um corpo, uma pessoa morta em frente ao Supremo Tribunal Federal. Também há informações preliminares que houve pelo menos duas explosões em dois pontos diferentes. Um deles próximo ao anexo 4 da Câmara dos Deputados e outro próximo ao Supremo Tribunal Federal, onde está localizado esse corpo. Nem a PM, nem o Corpo de Bombeiros confirmaram ainda se de fato foi um atentado, se alguém infelizmente acabou tirando a própria vida ou se houve um homicídio ali no local. As informações são preliminares, elas acontecem a todo momento, mas nós já sabemos que há sim uma vítima, uma pessoa que morreu em frente ao Supremo Tribunal Federal. As informações são preliminares a todo momento. O Corpo de Bombeiros tem divulgado novas informações, mas já sabemos que foram pelo menos duas explosões em dois pontos diferentes da Praça dos Três Poderes e sabemos que há uma pessoa morta no local. Vocês acompanham aí algumas imagens, algumas pessoas que já estão ali em frente ao Supremo Tribunal Federal, vendo, observando tudo o que aconteceu, tentando entender o que de fato aconteceu. Se vocês acompanham aí agora, a gente está movimentando um pouco a Câmara, a entrada principal ali do Supremo Tribunal Federal, já com alguma aglomeração, pessoas que foram surpreendidas com essas explosões. Eu estou contando nesse momento pelo menos sete viaturas da Polícia Militar daqui de Brasília e pelo menos duas viaturas do Corpo de Bombeiros. São pessoas, são militares que já estão atendendo ali, fazendo a segurança da Praça dos Três Poderes, estão ali tentando entender a dinâmica, como tudo o que aconteceu, posso voltar a qualquer momento com mais novidades, mas nós já temos a informação de que há uma pessoa morta no local. Se a chuva amenizar um pouquinho, a gente vai tentar chegar um pouco mais próximo e posso voltar com novidades a qualquer momento. Amando, Augusto? Igor, você me ouve? Eu queria só fazer uma pergunta para você, você me ouve? Tio Samanda. Eu queria te perguntar, Igor, porque obviamente você acompanhou o 8 de janeiro e sempre que falam em explosões próximas ao Supremo Tribunal Federal, sendo que o prédio do STF foi um dos mais atacados naquela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, logo depois da vitória do presidente Lula, logo depois da aposta do presidente Lula, pelo que você vê até agora. Eu sei que ainda são informações preliminares, mas pela sua experiência, pelo que você pode observar, isso parece mais com algum atentado dirigido, direcionado ao STF, seja a estrutura do prédio aos seus ministros, ou tem cara de ser algo completamente diferente, se trata de outra coisa, de outro crime, de outro atentado, mas que aconteceu ali próximo ao prédio do Supremo. Nós que vivemos o 8 de janeiro do ano passado, aqueles ataques golpistas às democracias, às instituições democráticas, Amanda, a gente sempre fica um tanto receoso quando há uma situação como essa que vocês acompanham. É muito estranho que esse atentado, que essas explosões aconteceram próximo à Câmara dos Deputados e próximo ao Supremo Tribunal Federal. Não tem como a gente presenciar uma imagem como essa sem lembrar do ataque golpista do dia 8 de janeiro. Eu estou aqui a todo momento olhando no meu celular para ver novas atualizações, tanto no grupo que nós temos com os porta-vozes, a porta-voz da Polícia Militar, como também com o porta-voz do Corpo de Bombeiros. As informações continuam preliminares. Eles ainda não querem cravar se foi um atentado, se foi um auto-extermínio, uma pessoa tirou a própria vida ou se foi algum homicídio. Vou pedir para o nosso cinegrafista Raimundo Tavares aproximar as imagens novamente para que vocês possam acompanhar os desdobramentos, para que vocês possam acompanhar como que está a situação nesse momento. As viaturas, elas continuam ali paradas. A todo momento vem uma nova viatura, seja da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, tentando ali ver o que está acontecendo, tentando reforçar a segurança, mas nesse momento a esplanada dos ministérios está em alerta e posso voltar com novidades aí, viu, Amanda? Ótimo, Igor. Excelente. Eu conto com o seu olhar preciso e precioso. A qualquer nova, se houver qualquer nova informação, por favor, não deixe de nos chamar. Por enquanto, obrigada. O BNDES e a Petrobras anunciaram hoje importantes projetos na área ambiental. O repórter Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro, traz as informações. Boa noite para você, Tony. Que projetos são esses? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Foram dois anúncios. No primeiro, a Petrobras se tornou a primeira empresa a aderir ao Restauro Amazônia, uma iniciativa promovida pelo BNDES, com recursos do Fundo Amazônia, para restauração ecológica com espécies nativas e sistemas agroflorestais. O presidente do banco, Aloysio Mercadante, e a presidente da Petrobras, a Magda Chambriar, assinaram um protocolo de intenções para o lançamento de três editais ainda no mês de novembro. Cada parte vai entrar com 50 milhões de reais. A estimativa é que o Restauro Amazônia receba, nas próximas décadas, 200 bilhões de reais em investimentos. O outro anúncio foi do resultado do edital Corredores da Biodiversidade, uma outra parceria entre BNDES e Petrobras para a restauração ecológica, dessa vez no Cerrado e no Pantanal. Na abertura do evento, Aloysio Mercadante relembrou as recentes tragédias climáticas acontecidas na Colômbia e na Espanha. E falou sobre a importância de restaurar as áreas desmatadas na Amazônia. Vamos ouvi-lo. Então, nós precisamos nos preparar para isso e, principalmente, tentar reverter essa crise. Como anuncia aqui esse filme, que é um pouco o trabalho da Isabela Teixeira, Carlos Nobre, aqui na casa, que tem uma dedicação muito grande do Conselho de Administração, evitar o ponto de não retorno da Floresta Amazônia, que é essencial para todo o equilíbrio do clima. Estamos tendo agora a COP29, o Brasil aumentando as suas responsabilidades. Já a presidente da Petrobras disse que a presença da estatal nessas iniciativas de restauro ecológico não é incongruente com a atividade da empresa. Vamos ouvir. São exemplos do nosso compromisso. Nós vamos continuar investindo, nós vamos continuar conservando, nós vamos continuar reflorestando. Nós vamos atuar junto com o BNDES, no Floresta Viva, na região do Arco de Desmatamento da Amazônia. Esse Arco de Desmatamento da Amazônia é uma coisa genial. Como disse a Tereza, como disse a Fabíola, ele é um escudo para o avanço da atividade ilegal no Amazonas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve sancionar o projeto de lei aprovado ontem pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que proíbe o uso de celulares por alunos nas escolas públicas e privadas do Estado. Educadores são a favor da medida. Ele é indispensável em nossas vidas, mas virou um problema quando usado dentro da sala de aula. O aluno, ao mesmo tempo que ele quer estar ali participando da aula com o livro, ao mesmo tempo ele quer mexer no celular. Aí fica um dilema, o que você faz nesse momento, né? Você fala com o aluno, muitas vezes o aluno não guarda o aparelho, fica embaixo da mesa, ele torna a pegar o aparelho e fica aquele dilema. Os professores não conseguem mais fazer o trabalho pedagógico em sala de aula, despeçam muita atenção mexendo no equipamento. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade um projeto de lei que restringe estudantes de escolas públicas e privadas a usarem qualquer tipo de aparelho eletrônico com acesso à internet durante o período de aulas, incluindo intervalos. De acordo com a proposta, o uso de aparelho celular só será permitido quando houver necessidade pedagógica para conteúdos digitais. O projeto de lei segue agora para a sanção governamental. Caso seja aprovado, caberá ao Executivo Estadual regulamentar e decidir como será a implementação da lei. Espero que realmente o nosso governador sancione e que isso a gente tenha realmente aí projetos que a gente possa trabalhar e melhorar cada vez mais. O tema também está em discussão no Congresso Nacional. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei semelhante. O texto tramita na Comissão de Constituição e Justiça para depois passar pelo plenário e, em seguida, pelo Senado. O mundo inteiro tem visto o impacto que a falta de concentração, a diminuição do tempo de prestar atenção dos alunos tem feito na capacidade de aprender. Em todas as curvas de aprendizagem, essa primeira geração está aprendendo menos do que os seus pais nas escolas. Hoje a gente vê que os países desenvolvidos já estão caminhando para a proibição e restrição do celular nas escolas. A gente vê que as escolas de elite no Brasil estão proibindo os celulares e a gente não pode deixar esse esforço da desigualdade social crescer. A gente precisa garantir para todas as crianças e adolescentes o mesmo direito do desenvolvimento saudável. O Senado aprovou agora há pouco o texto base do projeto que cria um marco regulatório para o mercado de crédito de carbono. O projeto estabelece um limite de emissões de gases de efeito estufa e permite que empresas possam compensar as emissões com a compra de créditos em projetos de preservação ambiental. O RedeTV News fica por aqui. Mais informações sobre as duas explosões perto do STF em Brasília com uma morte e um carro incendiado. Você acompanha no Leitura Dinâmica. Uma boa noite para você. Até amanhã. O que é que você tem e o que você tem e o que você tem e o que você tem? E o que você tem 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 e o que você tem. E o que você tem e o que você tem e o que você tem. E o que você tem e o que você tem e o que você tem. E o que você tem e o que você tem e o que você tem.